Estamos na videoaula 130, exercício 122, corpo do dispositivo de apoio, software OnShape. Aqui está o corpo e suas medidas em 2D. Vamos aqui em um shape, create, create documento, corpo 1, create. Selecione sketch, plano frontal, vamos girar aqui, line. Uma linha de um comprimento de altura 80 e um raio de 37,5. Vou fazer uma linha aqui, um círculo, 10 milímetros, tangente, daqui a aqui. Aqui também, um raio 22,5. Selecione aqui ou digite a letra M. Vamos pegar aqui, 20, digite a letra M, ative aqui. Um arco por 3 pontos. Selecione aqui e daqui a aqui. É só virar para a esquerda. Vamos colocar daqui a aqui, 69, um raio de 80, 65. Vamos fazer aqui a parte interna. 45, 12, 25, 15, 10 milímetros. Encerrar. Isométrico. Revolve. Selecione aqui, selecione o eixo. E dê OK. Vamos em Rule. Aqui já está configurado. Type, rosca, m20, passo 2,5, trual, e a rosca trual também. OK. Sistema métrico. Simples. E selecione aqui o Connect. É só pegar aqui o centro. E dá OK. OK. O software on shape, ele não tem aqui uma aparência de rosca. Quando seleciona aqui, ele fica laranja, aqui significa rosca. Se quiserem, é só virem aqui no comando hélix, só para mostrar uma aparência. Selecione aqui, ele já te dá altura, seleciona a altura, vamos colocar, vamos por 12. Aqui é só simbólico, ele fica aqui uma aparência de uma hélice. Só para mostrar que é uma aparência de rosca. mais no 2D, ele fica perfeito. Aqui em parte, botão direito, editar aparência. Vamos colocar aqui azul, e aqui está o nosso modelo. Se quiserem aqui em chanfre, 1 por 45, vamos quebrar esses cantos. até aqui, se quiserem. E aqui também. E assim finalizamos nossa videoaula. Esta base faz parte de um projeto de um dispositivo de levantamento ou de apoio. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil, e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.